Os que ficam do lado de lá da BR-277 enfrentam diariamente problemas com a mobilidade. Olha só, falta de estrutura no trevo da Portal, gargalo no viaduto da Petrocom e ineficiência no trevo do Guarujá. Por isso, a única solução apontada é tentar integrar todos esses bairros para uma rua e assim diminuir o fluxo nessa região. O projeto foi apresentado pela própria comunidade. Quem utiliza o trevo da Portal em Cascavel vive sempre a mesma dificuldade. Fluxo intenso e o risco em atravessar a rodovia BR-277. Tinha que ter sinaleiro, tinha que ter um radar mais para trás. É ruim para atravessar aqui. Complicado, principalmente no sol quente desse. Ficar esperando aqui um tempo. Não é fácil não, tem que dar uma melhorada esse negócio aí. Esse ponto já é bem conhecido justamente pelo caos, ainda mais em horários de pico. Esse vendedor que atua na região sul da cidade conta que um projeto já foi feito para tentar desafogar o trevo. Foi feito um estudo aqui de uma rua que integra todos os bairros, do presidente até o aeroporto. Para que os moradores que consigam circular nesses bairros sem usar marginais nem a BR-277. Inclusive o projeto já foi apresentado ao município. Tivemos uma reunião com o prefeito e o prefeito já autorizou a Secretaria de Obras a fazer a sinalização dessas ruas. Porque essas ruas já existem. Então é só sinalizar para que a gente consiga utilizá-las. Esse empresário, também da região sul, destaca a preocupação e a luta da comunidade por uma solução. Isso aqui é um caos. A gente tem uma preocupação muito grande. No local do nosso viaduto, aqui embaixo, no Cascavel Velho, na Munique, com a Valdemar Casagrande. Todos os dias as pessoas, os trabalhadores correm o risco de vida. E ninguém está aí para o problema. Ele e outros moradores já estiveram em Brasília para levar a reivindicação e apresentar um projeto para a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, de duplicação da BR-277 neste trecho urbano de Cascavel. Também a implantação de novas trincheiras, viadutos e passarelas. Com essa transição do governo lá, a gente está muito preocupado que arrisca todo esse projeto nosso e água abaixo. E tudo isso impacta o trevo portal. Caso seja feito tanto o projeto da rua ligando o Jardim Itália até o aeroporto ou a duplicação, a segurança na rodovia deve aumentar. A preocupação exatamente neste ponto é com os acidentes. Mas com a abertura do viaduto da rua Olindo Periolo, a poucos metros daqui, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, os índices de acidentes já são menores, em comparação a anos anteriores. O trevo da portal é uma eterna novela, mas ele no ano de 2022 melhorou muito a situação ali, com a abertura das alças de acesso do Olindo Periolo. E mesmo antes da abertura das alças, as pessoas do bairro já aprenderam a utilizar o Olindo Periolo para fazer essa travessia da rodovia. E o fluxo do trevo da portal diminuiu bastante. E isso acabou refletindo também na quantidade de acidentes. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, neste ano até agora, foram registrados 10 acidentes neste ponto. Nenhuma pessoa morreu. No ano passado todo, foram 21 ocorrências. Infelizmente, uma morte. Já foi cogitado, inclusive, várias vezes o fechamento do trevo pelo grande risco. Melhor que ficar aberto assim, a gente ter um pouco mais de paciência, porque se fechar ele vai complicar mais ainda a situação. E mesmo com os índices menores de acidentes, a polícia ainda não descarta a possibilidade de fechamento. Nós dependemos ainda de obras de melhorias ali na região, para que aí, de uma vez por todas, seja fechado o trevo da portal. Então, alô você morador do bairro Guarujá, do 14 de novembro, Montreal, pessoal do Santa Felicidade, do Padovani, galera que está nos acompanhando do interior, que depende dessas vias também, seguindo pela Rio da Paz, do Universitário, do Veredas, do Verona, Cascavel Velho, Jardim Itália, você que está nos acompanhando aí do Veneza, confie na gente, você que é do presidente, nós estamos encampando, estamos do lado dos moradores, viu? O estado de alerta nunca esquece, a RIC TV não abandona uma causa, e nós entendemos os gargalos que são esses acessos a 277. É uma via importante, é a principal rodovia do nosso estado, o estado do Paraná, corta o perímetro urbano da cidade de Cascavel, os bairros são divididos, e todo mundo que precisa cruzar essa rodovia, que depende desses trechos, desses trevos, estão penando, é muito tempo, isso impacta no comércio, no vai e vem das cidades, e enquanto isso, vidas vão se perdendo. É por isso que a gente sempre coloca os nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o nosso Instagram, o nosso YouTube, o WhatsApp já entrou em cena agora, para a gente discutir esse tipo de assunto, falando de gargalos da comunidade, específico nesse caso, os acessos aos bairros importantes, são bairros relevantes, inclusive Cascavel Velho, por exemplo, leva esse nome, porque é ali que começou a nossa...